Ah! É! É que eu sou livre. Quem decide o que eu vou fazer ou pra onde eu vou sou eu mesmo sem sofrer qualquer interferência. Então depois do seu encontro secreto com a Yelena, tudo o que você fez foi ideia sua? Foi sim. Duvido. Você está sendo manipulado. Você jamais envolveria crianças e inocentes, mesmo que fossem inimigos. E eu sei que nós dois somos as pessoas com quem você mais se importa. Não é mesmo? A razão de você ter me dado esse cachecol é porque você é uma boa pessoa! Eu disse pra deixar as mãos em cima da mesa. O clã dos Ackermann foi criado para a proteção pessoal do rei de Eltia. Você se lembra que naquela vez em que nós quase morremos você ouviu a minha ordem com muita atenção? Lute. Naquela hora, os seus instintos acabaram despertando. Só que por engano você me adotou como a pessoa que precisava proteger. Está errado. Errado? E em que? Não foi por engano. Foi por você, Eren! Foi por você! Por você ser quem você é! Eu me tornei forte por você! Os Ackermanns que despertam seus poderes Dizem que eles costumam ter fortes dores de cabeça. Parece que é como se sua verdadeira personalidade estivesse querendo deixar de proteger o líder deles. Você se identifica? Ou seja... Não... Não é isso. A sua família foi feita para proteger as pessoas cegamente e esquecer quem são de verdade. Resumindo, são escravos. Para com essa merda, Eren! Sabe qual é o tipo de pessoas que eu mais odeio nesse mundo? Pessoas que não são livres. Pessoas que agem como gado. Eren! Eu sempre senti uma coisa ruim quando eu olhava para sua cara. E agora eu finalmente entendi o motivo. É que eu não aguento nem olhar para um escravo que obedece tudo sem questionar o que está fazendo. Eu... Desde que a gente era criança... Mikasa... Eu sempre odiei você. Eren! Como você tem coragem?! Para com ele! Para com ele! Eu queria ser chamada de Luta! Levem eles. Sim, senhor! Eren! Você veio aqui só para falar essa merda! A liberdade que você tanto procurava era só magoar Mikasa?! Fala pra mim! Quem é o escravo de merda agora?! Tá me chamando de escravo? Vamos embora. Saiba assim... gleichen... Esperamos... Denha-se! Que a gente depois corre. Especialmente, a gente não tem o alerte que vem. Gente! Bahia acaba! A CIDADE NO BRASIL